Fala galera da Grecia Cimeg, sou Ian Cabral, atleta da Nova União, vou lutar no UFC dia 9 de outubro em Bairueria. Então, depois da minha saída do Tuf, eu tinha certeza que ia rolar a oportunidade, né? Porque, por tudo que eu já tinha feito, e aí eu cheguei ali no Tuf, fiz duas lutas, finalizei as duas, e aí eu sabia que ia rolar a minha hora, né? A hora ia chegar. Aí foi passando o tempo, e os caras não falavam nada, e foi começando a rolar aquela angústia. Aí, do nada, o Dedé ligou e falou que tinha fechado, e foi felicidade total. Bem, com certeza a preparação para a Copa Pódio foi fundamental nisso, né? Porque eu já vinha treinando forte, no ritmo forte de competição, e a base do meu treinamento para o MMA é o kimono, entendeu? Então, não mudou muita coisa, eu continuei treinando o meu pano, o meu jiu-jitsu, que é o que eu sempre faço, e é o que eu treinei muito para essa luta, muito jiu-jitsu, para buscar mais uma finalização. Bom, meu adversário é o David Mitchell, já assisti algumas lutas dele, até ele chegar no UFC, a especialidade dele era o chão. Ele tinha 12 vitórias, e 9 eram para finalização. Depois que ele entrou no UFC, as lutas que eu assisti, ele procura trocar mais, assim, e é o que eu falei, eu penso no meu jogo, que é o jiu-jitsu, e é o que eu sempre está evoluindo, e é o que eu vou buscar na luta também, é o jogo de chão e buscar a finalização. Podem esperar, é uma grande luta no UFC Barueri, e é isso aí, estou treinado e vou para dar show. Boa noite.